Nesse momento, chuva no estádio João Duarte e que cena viu, goleiro Clériston atravessando o campo de joelhos, embaixo da chuva, que cena, agradecendo a Deus pela classificação de Pará semifinal, parabéns goleirão Clériston, está aqui no vídeo do Matheus Souza, resumo de notícias esportivas, Clériston, embaixo de uma forte chuva, atravessando o campo de joelhos no estádio, Jonas Duarte, agradecendo a classificação histórica do Lobo Guará, a semifinal do campeonato goiano, também lindo arco-íris, abençoando essa cena do goleiro Clériston, parabéns goleirão, você honrou toda a região oeste do estado de Goiás.